Eu creio que Deus pode ter revelado isso a muitos profetas, irmãos, eu ainda não tive o privilégio de ver isto que nós vamos ouvir agora, eu não vi ainda, irmãos, não vi isso ainda, e olha que isto é tremendo e revolucionário, e Eclesiastes 5.19 diz, e quanto ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda e deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, irmãos, eu não vi, pastor Geraldo, nenhum pastor falar, que tudo no Novo Testamento é dom, quando chega na área financeira, depende da tua semeadura, a tua prosperidade ou a tua maldição vai depender da tua semeadura, irmãos, nós vemos que a bênção, ela antecede a obra, Deus escolheu Abraão quando ele não tinha obra nenhuma, Deus escolheu Jacó quando ele não tinha obra, nós precisamos compreender que nós somos abençoados em Cristo, em tudo gratuitamente, hoje estão fazendo até voto para Deus salvar a família, você faz um voto financeiro, até para a cura agora, sabe Humberto, agora já está loteando, já saiu, porque antigamente a única área que Jesus não supriu na cruz do Calvário foi a financeira, ele redimiu tua cura? Cura de graça, tudo é presente no Novo Testamento, porque é testamento, só pode ser presente, como é que você vai pagar por um testamento, o testador vai morrer, escuta quantos, eu te dou aí um milhão, aí você me coloca o testamento, isso é uma coisa totalmente doida, irmão, e hoje o que nós vemos nesse comércio gospel, é que não há revelação nessa área, não há revelação nessa área, de que a prosperidade não tem nada a ver com a minha semeadura, absolutamente nada, 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 tem a ver com a morte de Cristo que me fez próspero, em 2 Coríntios 8,9 diz que porque Jesus se fez pobre, eu sou próspero, isso não se prega em lugar nenhum, irmão, ninguém fala isso, que Jesus redimiu a tua área financeira, e que você tem, como filho, você tem crédito porque você é da família, você não tem débito nenhum com Deus, se você não der nada durante 40 anos, você não perde a salvação, nem perde a prosperidade, mas como você ama o Senhor, e você é impactado, quer que a família cresça, e outros irmãos sejam alcançados, você contribui por amor ao Evangelho, para o crescimento do Evangelho, por amor à obra de Deus, mas isso não tem nada a ver com a bênção e a prosperidade, irmãos, tem que separar, porque se for por obras, nós estamos voltando para debaixo da lei, como diz Galo 3,10, aqui diz que a prosperidade é dom de Deus, se alguém for te dar um presente e você colocar a mão no bolso e falar quanto que é, você ofende a pessoa, porque presente não pode custar nada, absolutamente nada, tudo no Novo Testamento foi redimido, quem crê, Jesus redimiu as suas finanças, em Josué 24,13 diz assim, eu vou dar a vocês uma terra que vocês não semearam, que vocês não cuidaram, eu vou dar de presente, sabe o que Deus estava lembrando, Humberto? Deus estava lembrando do Éden, eu fiz tudo para vocês e dei para vocês, só que agora debaixo da lei, vocês vão ter que descobrir que não conseguem merecer, até que vem um Salvador que vai fazer vocês merecerem, vocês estão entendendo? Irmão, quanta cegueira, eu acho que não é bem cegueira, Humberto, é uma questão de que isso traz retorno, se você tira isso, aí a igreja vai fechar, ninguém vai curar, porque vai dar se eu não tenho que dar, eu não tenho que dar, ninguém vai dar, muito pelo contrário, quando eu descubro que sou filho e que o reino de Deus vai avançar através da minha vida, eu vou dar com alegria, aí eu vou dar com alegria, mas não por necessidade, não por devorador, não por ameaça, não porque você não deve ser amaldiçoado, porque você não deve, você perde a salvação, meus irmãos, eu já ouvi isso em muitos púlpitos, se você parar de dar, você vai ser amaldiçoado, e se você parar de dar, você perde a sua salvação, quando nós colocamos as nossas obras como superior a de Cristo, isso é soberba e arrogância, as nossas obras são um reflexo, mas nunca podem ser a causa, a base, o fundamento Deus diz, não pode ser outro a não ser o estar consumado de Jesus, e eu não vejo isso ninguém pregar, irmãos, será que eles não querem pregar isso, eles já viram na Bíblia e não querem falar, ou eles estão cegos? O que é isso, irmãos? O que está acontecendo com o comércio gospel? A Bíblia diz, em Lucas 12, 24, que os corvos não semeiam, não guardam, não armazenam, e mesmo assim o Pai os alimenta, dizendo, aquilo que está sobre a minha administração, eu abençoo sem que eles façam nada, sem que eles mereçam, eu os abençoo porque eu os amo, irmãos, Deus vai fazer de você próspero, mas por causa do que Cristo fez, se você não vai se gloriar, é porque eu sou de ser missa fiel, nunca você vai se gloriar diante de Deus, porque você está com essa benção aí, porque eu sou de ser missa fiel, miserável, a Bíblia diz, se você jejuar, não conte, se você der esbola, se você se gloria no que você faz, se você se gloria no seu dízimo, você é amaldiçoado por Deus, porque nós nos gloriamos em Cristo, irmãos, que Deus tenha misericórdia, amém? Vamos orar e pedir, Deus me ajude, a entender essas coisas, as igrejas não vão fechar, e o povo vai ser generoso, irmãos, e vai dar mais que 10%, quando eles entenderem, que não estão debaixo de opressão, de julgo, de cobrança, mas que eles fazem isso como filhos, depois que nós tivermos esclarecido, que já somos abençoados, aí nós semeamos no ano da crise, e colhemos sem vez mais, agora se nós colocar semente, esperando que aquela semente nos abençoe, irmão, nós não nos gloriamos a nossa oferta, e nós também, não temos a nossa oferta como fonte, não é a nossa oferta que é a fonte, a nossa fonte é o Senhor, Pai querido, nos livra Pai, deste Evangelho anátema, nos livra Pai, dessa morte na panela, o que eles estão fazendo com a cruz de Cristo, Pai, é diminuindo o sacrifício, dizendo, que Jesus, não redimiu as nossas finanças, que se nós não ofertarmos, nós seremos amaldiçoados, que o devorador vai arrebentar tudo, e que o Senhor lá na cruz, não nos prosperou, Pai isto, é mentalidade diabólica, tão certo como o Senhor já nos curou, mesmo aquele que está no hospital lá, ele não sabe, mas ele já está curado, assim como o Senhor salvou, o Senhor também prosperou, não há deficiência no teu sacrifício, Pai, não deixa ninguém nos enganar, e colocar debaixo da lei, dizendo que se nós não dermos, o Senhor não vai dar mais, mentira, nós o que damos, é porque o Senhor já deu, e quanto mais nós recebemos, mais o Senhor multiplica, em nome de Jesus, amém, enquanto você ouve esse louvor, oferte com alegria ao Senhor, em nome de Jesus.